Mais longe? Vai, 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 mais, mais, mais longe. Aí, aí está bom. Por favor, traga as coisas para mim. Sim, claro, senhora. Obrigada. E no máximo, no sábado, terminamos isso, Ricardo. Pois é, nós já temos bastante informação. Aqui tem uma riqueza enorme. É, mas eu sinto muito pelos pobres camponeses. Ah, esses aí nunca tiveram nada. Exatamente, e agora que sabemos que tem ouro, vai ser pior, porque o governo vai desapropriá-los. É, e vão ter que ir para outro lugar. Exatamente, e não é tão fácil, meu amigo. Eles vão sofrer bastante. Olha, Ricardo, isso é problema deles, não o nosso. Nossa responsabilidade é encontrar o que encontramos. É informar tudo para as autoridades. Os moradores daqui, que se virem como puderem. Muito obrigada. Me espera na caminhonete. Sim, senhora. Isso é ótimo, prima. Muito obrigada. Ai, esse era o objetivo. De qualquer maneira, eu não posso carregar tudo quando eu for. E também, já decidi que vou deixar o menos possível para a nova dona. Eu vou deixar que ela mesma se vire. Ah, eu também trouxe roupas. E você pode ajustar se for preciso, porque você costura muitíssimo bem. Da noite para o dia, você se tornou meu anjo da guarda. Eu nunca vou esquecer isso, prima. Eu vou sentir muito a sua falta quando for embora. Vai ter a Simone por perto e não duvido que o Otávio se case com ela. Ai, isso seria maravilhoso. Ai, a Simone merece ter um homem bom perto dela e... O Otávio é. É, meu cunhado sempre teve sorte com as mulheres. Bom, nem sempre, mas a Simone tem que ficar bem atenta para ninguém roubá-lo dela. É, o bom é que aqui não tem ninguém que possa interessar a ele. A Maricruz já desapareceu desse lugar para sempre. É, isso é o que a Simone pensa, mas já nem sei bem porque... Talvez algum dia ela apareça por aqui. Não fala isso nem de brincadeira. Eu já disse que precisam estar atentos. Esses homens foram mandados por sabe-se lá quem. E parece que descobriram ouro no rio, na Nascente e até nas cavernas. E se isso for verdade, vão expulsar todos nós desse lugar. Tem certeza do que está dizendo, Porfírio? Certeza absoluta, amador. Eu mandei o Careta e outros dois ficarem vigiando. E escutaram eles falando que tinham descoberto. Não foi isso mesmo? Foi, foi isso mesmo. Eu sei que eles descobriram ouro. E o que a gente vai fazer? Todos que vierem aqui procurar ouro devem desaparecer. Entenderam? Sim, sim, senhor. Não vai dizer nada? O que quer que eu diga? Eu não sei, qualquer coisa. Gostou ou não gostou? Você acha que não sei valorizar o que temos? Isso é muito para nós, não acha? Foi Deus quem quis assim. Nem você nem eu procuramos isso. É ridículo um lugar como essa casa com tanto luxo. Então vamos aproveitar, José Antônio, porque não foi dado de má vontade e nem mendigamos. Se não tivéssemos aceitado, a Lúcia teria dado para outra pessoa, que não cuidaria tão bem quanto eu. Você parece feliz. Eu não posso negar. É como se a nossa casa tivesse sido inundada de luz. Todo mundo vai ficar com inveja. Eu não posso evitar isso. Sabe o que vão dizer de mim? Que me casei com você só para ter tudo isso. Não podem dizer isso, porque eu segui você para onde você quis vir. Quer saber, tá? Não vou dizer mais nada. Mas fez suas escolhas. Meu amor, dá um sorriso. Você é o único que eu amo. Desculpa, mas não consigo. Para mim é uma humilhação ter tudo isso nessa casa. Você não entende? Não acha ridículo isso tudo? Você me deu tudo o que tinha, José Antônio. Não tem culpa de não ter mais. Nem de ter essa personalidade tão forte que você tem. Essa vai ser a sua casa de agora em diante. Eu vou fazer com que todo mundo respeite. Você não vai me convencer tão fácil. Bom, tudo bem. Então vamos dar os móveis de presente e ficamos com os velhos. Não, 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 para, para. Você recebeu da sua prima tudo o que ela quis dar. Mas eu vou fingir que vieram de outra pessoa.